Em Belo Horizonte, no estádio Independência, o Vila Nova recebeu o Cruzeiro. 1 a 0 nesse chute cruzado de Orlando, veja aí. Na cobrança do corda, no goleiro Vitor, saiu mal. Ayrton careceu, a defesa rebateu, mas o Wellington aproveitou. Final, Vila Nova 1, Cruzeiro 1, retificando no estádio Nosso Senhor do Bom Fim, em Nova Lima.